Fala galera, eu sou um cara qualquer e hoje eu vou trazer mais um artigo frescolinha pra vocês. Cara, eu leio esses artigos e eu fico assim, aonde que a gente vai parar? Porque assim, o pessoal é tão sensível que a humanidade corre perigo se isso continuar. Mas antes disso, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like aí pra ajudar a engajar, compartilha se você puder, me siga nas redes sociais, eu tenho Twitter, ajuda aí a passar raiva naquela bosta, tenho Instagram, só que eu quase não tô usando, mas é isso aí, sobre o que é o vídeo de hoje? The Sims, cara, olha que artigo besta, a expansão do The Sims 4 permite que você seja um proprietário, o que é muito mal até para mim, gosto de atormentar meus Sims tanto quanto qualquer outro cara, mas caramba. Então, aqui a gente tem a opressão dos proprietários, né? Você pode fazer tudo com o seu sim, mas é muito desumano você ser um proprietário. Você sabe, né? Você vai oprimir as pessoas que estão com aluguel atrasado. Cara, é um nível de loucura que, assim, gente, tá difícil de acreditar que isso seja real. Eu vou ler pra vocês e vocês vão entender do que eu tô falando, olha só. Como muitos jogadores de The Sims 4, adoro fazer coisas indescritivelmente horríveis com os pequenos personagens que controlo. Tenho jogado desde o lançamento do primeiro Sims e, em todos os jogos, tentei criar versões de mim mesmo e de todos os meus próximos com maior precisão possível. Fiz inúmeras versões da minha família, na maioria dos meus amigos de longa data, de algumas das minhas paixões e até dos meus ex-namorados. Sinceramente, eu não sei aqui quem que é a pessoa, se é homem, se é mulher, se é não binário, se é gay, se é lésbica. Não dá pra saber, ainda mais hoje em dia, né? Que o nome não significa nada. Mas, até aí tudo bem, né? Todas, acho que todas as pessoas que jogaram The Sims já fizeram pessoas aí parecidas e já fizeram maldade. Igual em GTA, você faz as coisas que o jogo te permite fazer. Nota Minha característica tóxica é que, às vezes, faço Sims de pessoas com quem estou bravo e faço coisas ruins com elas. Afogarei uma réplica virtual que disse algo cruel para mim e não vou me desculpar por isso. Sim, já estou em terapia. Isso aqui, eu já acho que a pessoa tem algum tipo de doença mesmo. Porque, apesar de a gente fazer maldade nos jogos, pelo menos eu, eu nunca identifiquei alguém no jogo para fazer maldade correlacionando com a vida real. Mas, bora continuar aqui que as coisas pioram. A Maxis lançou recentemente um novo trailer de jogo para a expansão Sims 4, For Ranch. Isso me fez estremecer. Olha que exagero, cara. Nesta expansão, você pode fazer o seu Sim um dos piores tipos de pessoa. Um senhorio. Ai, credo. Ai, credo. Seus Sims também podem ser inquilinos, é claro. For Ranch fará com que você conserte serviços públicos. Particione suas propriedades para extrair o máximo valor de seus inquilinos pobres. Gerencie várias propriedades para ficar extremamente rico e fazendo muito pouco. Meu Deus, cara. Olha o que essa pessoa está pintando um proprietário de imóvel que aluga o imóvel para outras pessoas. É uma pessoa que quer lucro fácil, que quer botar terror nos inquilinos, que quer, como é que fala? Extrair o máximo de valor. Ah, não, cara. É assim. É a sensibilidade de hoje em dia. É o capitalismo malvadão, né? Você sabe. Coisas de proprietários. Ai, credo. Ai, credo. Na nova cidade de Tomarangue, um mundo inspirado na minha região natal, o Sudeste Asiático, os jogadores podem construir propriedades para lugar que unam suas comunidades ou as separem. Não é divertido ser locatário nesta economia. Tenho uma sorte de não alugar. Quero dizer que moro com meus pais. Ah, tá explicado. É um Zé à toa que deve ter 30... Se ele jogou The Sims 1, ele deve ter uns 30, 35 anos e ainda mora com os pais. Mas já vi meus amigos serem despejados sem cerimônia, brigarem com colegas de quarto e mudam-se várias vezes em um ano devido à quebra de acordos por proprietários inconstantes. Cara, é tudo culpa do proprietário, então. Não é culpa dos seus amigos que provavelmente deixaram de pagar o aluguel, fizeram bagunça aí com os outros inquilinos. Não. É culpa do proprietário inconstante. Que maluquice, cara. No The Sims 4, agora você pode fazer seus sims passarem por experiências extraordinariamente estressantes e traumáticas. Cara, vocês estão lendo a mesma coisa que eu. Olha que frescola. Ou, eu acho que frescola é o apelido definitivo para essas pessoas. Esse indivíduo aqui que fez a matéria, que há poucos parágrafos atrás diz que faz coisas terríveis com os The Sims, estão preocupados com as experiências extraordinariamente estressantes e traumáticas que os sims vão passar agora. Porque agora tem um jeito de você ser proprietário no jogo. Olha só. Fazendo com que os inquilinos tenham medo de serem despejados se eles se comportarem mal de alguma forma. Cara, isso é doença. Não tem outra explicação. E todos sabemos que os proprietários são sempre razoáveis em relação ao que é considerado mau comportamento. Você também pode ameaçar despejar inquilinos, publicar demandas de aluguel por pagamentos vencidos e roubar diretamente as coisas de inquilinos se eles não pagarem o seu aluguel em dia. Cara, eu queria perguntar para essa pessoa. A pessoa que chega e faz um contrato, não paga o aluguel e continua morando no lugar, ela não está roubando da pessoa? Ah, mas a pessoa não precisa daquilo ali porque se ela precisasse ela estava... Que lógica idiota, hein? Que pensamento burro. Mas também vai querer o quê? De alguém que ainda mora, jogou The Sims 1? Peraí, eu vou olhar aqui. De quando que é o The Sims 1? The Sims foi criado em 2000. Beleza. Se essa pessoa tinha computador para jogar The Sims 1, provavelmente, e para entender a história, provavelmente ela deve ter pelo menos uns 10, 12 anos. Eu acredito, né? Então, com certeza, essa pessoa hoje em dia ela está com uns 30 anos. No mínimo, uns 30 anos, certo? Essa pessoa que mora com os pais, ela está preocupada com as experiências traumáticas que os The Sims vão passar. Entendi. É apenas uma ferramenta para contar histórias. Ter proprietários em seu jogo não faz de você automaticamente uma pessoa má, blá, blá, blá. Mas caramba, bate diferente. A maioria das coisas do The Sims são tão bobas que não parecem tão cruéis. Por exemplo, nunca espero morrer de medo ao ver um fantasma, ou ser atingido por um raio, ou ficar tão furioso a ponto de cair morto, ou ser esmagado por uma máquina de venda automática. No entanto, vejo constantemente pessoas em situações de insegurança habitacional, porque os proprietários amam mais o dinheiro do que as pessoas que têm direito a um abrigo seguro a preços acessíveis. Não invejo ninguém que decida comprar essa expansão, mas não farei. Tenho muito pouco interesse em aterrorizar meus Sims de uma forma tão realista. Cara, que hipócrita do cacete, né? Que hipócrita. Provavelmente nunca pagou uma conta sequer, porque mora com os pais. Cara, como que se explica uma pessoa dessa? O que você sente por uma pessoa dessa, cara? Eu só sinto nojo. Mas é isso aí, mais uma materinha super lacrola do site The Gamer, viu? Pra quem quiser pesquisar aí, The Gamer, esse site lacrolinha aí, que só solta matéria bosta. Esse foi o vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.